Olá pessoal, neste vídeo iremos criar no WPS um programa na linguagem Ladder, explorando alguns detalhes do software como por exemplo incluir e endereçar elementos lógicos, como transferir o projeto para o PLC e monitorar o programa. No WPS, após criada a nova configuração e o recurso, conforme visto no vídeo 1, partimos para a elaboração do programa. Existem algumas maneiras possíveis de inserir elementos na lógica. Vamos mostrar uma delas, que seria a busca pelos elementos desejados, utilizando a paleta disponível no lado direito. Vamos fazer um programa simples, apenas com contato e bobina. Os contatos estão em Contact e as bobinas estão em Coil. Esses elementos são inseridos nas linhas de programa chamadas de Ranks. Aqui podemos trabalhar com as Ranks, inserindo novas no final do programa, deletando e excluindo Ranks, movendo, sempre em relação a este cursor verde. Por exemplo, podemos inserir uma nova Ranks acima de onde está o cursor verde. Existe também uma pequena linha divisória, onde do lado esquerdo é a área para contatos, e do lado direito desta linha é a área para bobinas. Então, vamos clicar e arrastar um contato normalmente aberto para esta posição, e vamos arrastar uma bobina normal para esta posição. Observe a existência de um ponto vermelho no cursor verde. Este ponto vermelho indica onde será inserido um novo elemento. A direita, acima, à esquerda ou abaixo do elemento atual. Cada elemento necessita de um endereço. Fazemos isso dando um duplo clique nas interrogações que aparecem nos elementos. Vamos inserir o endereço da entrada digital 1, já definido no PLC 300, por DI1. Enter. Na bobina faremos o mesmo. Damos um duplo clique e vamos endereçar a saída digital 1, também já definida no PLC 300, por DO1. Enter. Agora vamos escrever este programa para o PLC 300, que em nossa configuração é o recurso PLC 300. Com o equipamento conectado, acessamos no menu Online e clicamos em Download do Recurso. Vamos construir o recurso, que seria a compilação, verificando a presença de erros no programa. Pode também ser inserido uma senha no programa, que seria necessária para executar um upload. Vamos ignorar sem selecionar. Nesta janela vamos selecionar para que o programa já inicie sendo executado no PLC. E vamos também fazer o download do código fonte, que permite trazer o programa de volta ao computador, ou seja, fazer um upload, se for necessário no futuro. Clicamos em OK e o projeto foi enviado para o PLC. Podemos observar o funcionamento da nossa lógica acessando no menu Online e selecionando Conectar Dispositivo. Ao acionarmos a entrada digital 1 no PLC, é mostrado no programa esse sombreamento no elemento, indicando que ele está fechado na lógica Leather. Consequentemente, a saída DO1 também aciona. Se durante a monitoração não houver o sombreamento no elemento, indica que está aberto ou desativado. Assim, sabemos qual o estado atual de cada elemento na lógica Leather. Os principais comandos também estão disponíveis em ícones de rápido acesso, como fazer o download, o upload. E aqui podemos desativar a conexão do dispositivo, saindo do ambiente de monitoração. Pronto! Montamos um exemplo simples para mostrarmos a edição, escrita e monitoração do programa. Outras funções iremos explorar nos demais vídeos dessa série. Fiquem ligados e até a próxima!